E é isso, quem acompanha a vigília há um ano, já viu que a gente saiu do frio intenso, agora vai vir um calor de rachar e a militância sempre presente. Eu vou dar uma invertida na câmera, pra gente poder conversar um pouco, como a gente fez ontem. Tenderam o nosso Lula, seremos resistência, porque você luta. Bom dia, companheiras e companheiros que acompanham a Inteligência Acima da Mídia. Meu nome é Elaine França, sou editora da IAN. E estamos aqui na vigília Lula Livre, em Curitiba, em frente à Polícia Federal, onde encontra-se o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, preso há 554 dias, numa prisão política arbitrária. E como a gente fez ontem, vamos fazer até quarta-feira, aqui na vigília, reforçando sobre a Marcha Mundial. A Marcha Mundial pela Paz e Não Violência, que começou o seu percurso no dia 2 de outubro, saiu de Madri. Essa marcha já aconteceu antes, nós agora estamos na segunda marcha mundial pela paz e não violência, que partiu de Madri no dia 2 de outubro, vai dar uma volta ao mundo, para voltar a Madri ano que vem, em 2020. Dia 8 de março de 2020, volta para Madri. E é importante a gente divulgar essa marcha, pessoal. Então, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, vamos divulgar a Marcha Mundial pela Paz e Não Violência, que é um movimento humanista, que tem como objetivo mostrar que é possível um mundo sem violência, que a gente tem como criar uma sociedade sem violência, sem uso de armas nucleares. É um dos objetivos dessa marcha, falar sobre as armas nucleares. E essa segunda marcha incluiu a questão humanista, a questão social, a luta pela igualdade, pelo respeito ao ser humano. E essa marcha vai passar por aqui, pelo Brasil. Então, temos cidades como Recife, Salvador, São Paulo. Após esse vídeo, assim que terminar, eu vou botar o cronograma de onde essa marcha está programada passar e vem, inclusive, aqui para Curitiba, no dia 18 de Curitiba. Isso se o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva estiver ainda no seu cárcere, que esperamos que não esteja. Então, nós estamos aqui na vigília e damos o total apoio à Marcha Mundial. Vigília e, logo aqui em frente, a Polícia Federal, onde lutamos pela libertação do nosso companheiro nessa prisão injusta, arbitrária, e nós só vamos sair daqui com o nosso companheiro liberto, com o seu processo anulado. Então, viva a Marcha Mundial pela Paz e Não Violência. Vamos apoiar, vamos divulgar. Paz, força e alegria. Um beijo e até uma boa tarde.